E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Posso falar? Ela é caralho, meu. Esse cara era o cara mais cobiçado. E posso falar? Levei chifre de todos os outros relacionamentos. Mas não levei do Marcos Paulo. E uma vez ele virou pra mim uma famosa, linda, maravilhosa, que eu não vou falar não. Ficou andando em cima dele e tal. E aí ele falou assim, olha, eu vou encontrar com ela no evento X. E aí depois vou sair com ela, tá? Eu falei, tudo bem. Aí passou, tipo, isso ele me falou umas 18 horas, saiu do projeto, foi pro evento. E depois ia jantar com a fulana, ia pegar. Mulher linda, alta, que ele adorava mulher. Ele falou, você só tem um defeito, você é baixa. Bota um salto aí. Homem baixinho, gosto de mulher. Aí ele me ligou era umas 8 na noite e falou, você já jantou? Eu falei, ué, gente. Ele falou, ah, não, pelo amor de Deus, deixei a mulher. Ah, não, vamos jantar. Toco, tomo, 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 tomo. Não, ela foi. Não, eles foram, ele não tomou, não. Ela mandou, querido, do menstruado. Não, 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 não. Eu casei no dia 22, né? Você vê? Ela, querido, eu, infelizmente, eu mudei. Falei, porra. Imagina, aparece o casamento. Feliz da vida. É que tem gente que faz isso aí. Eu sei, obrigada. Um monte de viúva alegre aí. Obrigado.